Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Gente, hoje inicia um novo mês. Nós sabemos que Deus, Ele não age no tempo cronos, que é esse tempo que nós vivemos aqui, mas no tempo cairós. Mas nós que estamos aqui, vivendo ainda nesse mundo, vivendo, porque na verdade, meus amados, nós não somos desse mundo, nós apenas estamos nele. Mas sempre quando eu inicio um novo ciclo nesse tempo cronos na minha vida, eu sempre já visualizo pela fé que aquele mês vai ser incrível, que aquele mês vai ser cheio da presença viva de Deus. E eu sempre estou na expectativa que algo bom vai acontecer. Que esse mês seja incrível na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tome posse disso. E a palavra de hoje no Devocional é livre para ser. Olha essa palavra, meu amado. Eu queria compartilhar com você o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, o que é isso? Essa palavra é demais. Quando nós lemos aqui, que é com a face descoberta, que se recebe o benefício que Deus quer que tenhamos na nova aliança, gente. Com a face descoberta, Deus quer que tenhamos os benefícios da nova aliança, gente. Isso significa para mim que quando eu deixo de ser religioso e legalista e simplesmente vou até Jesus, quando eu deixo de lado todas as minhas obras e eu começo a contemplá-lo, quando eu permito que Ele remova o véu dos meus olhos, então Ele e eu podemos iniciar um relacionamento pessoal que, enfim, vai me transformar a sua imagem, gente. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a ser e não ficar achando sempre que temos que fazer alguma coisa. É primordial nós passarmos um tempo a sós com o Senhor. E isso com razão. Mais do que qualquer coisa, precisamos da sua presença. Ele é o único que pode fazer algo permanente em nós. Infelizmente, muitas pessoas ficam frustradas quando tentam passar um tempo de qualidade com Deus. Elas querem passar tempo com Ele, mas se sentem desconfortáveis. Ou não sabem o que fazer durante esses momentos. Outras compartilham o fato de que nunca sentiram a presença de Deus. Elas acham a oração e a comunhão uma experiência vazia. Eu creio que um dos motivos pelos quais isso acontece é que as pessoas estão vivendo sob a lei em vez de viverem sob a graça. Vivem sob a velha aliança em vez de viver a nova aliança. A graça não é a liberdade para pecar. É poder viver uma vida santa, meus amados. Mas a graça também vê quando nossos corações são retos perante Deus. E embora o nosso desempenho nem sempre possa ser perfeito, a graça nos perdoa e nos ajuda a irmos de onde estamos para onde precisamos estar. A lei condena. A graça remove a condenação e nos liberta. Nos liberta de alguma coisa e nos liberta para. A graça nos liberta da condenação. A graça nos liberta da baixa autoestima. A graça nos liberta da rejeição a nós mesmos. A graça nos liberta do medo de Deus e de muitas outras armadilhas negativas. e ela nos liberta para servirmos para servirmos a Deus sem pressão, para usarmos a vida e a energia que nos foram dadas, para nos comportarmos melhor em vez de lutarmos contra a condenação. Quando você reservar tempo para estar a sós com Deus, meus amados, não tente ser ou soar religioso. Seja apenas você como você é. Fale com ele e ouça com atenção para poder escutar o que ele vai falar ao seu coração. Leia a sua palavra e outros livros cristãos que vão edificar a sua vida e vão ajudar você a crescer como um cristão, como um crente em Jesus Cristo. Não torne o seu tempo com ele complicado. Mantenha as coisas simples e confie nele para ensiná-lo em todas as áreas da sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, somos verdadeiramente livres. Somos livres da condenação, da baixa autoestima e da rejeição, Senhor. Servimos a ti sem pressão, alegres e em paz. Jesus na cruz fez o que tinha que ser feito e está consumado. Chega de religiosidade, chega de leis feitas por homens que nos tiram a liberdade de uma verdadeira comunhão contigo, Pai. Buscaremos a ti com o coração aberto e cheio de expectativa para um relacionamento maravilhoso e íntimo contigo. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia incrível, meus amados, na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.